Uma idosa de 65 anos foi vítima de um golpe no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. A vítima transferiu quase 30 mil reais para um homem que ela se relacionava de forma virtual, né? Quem vai contar esse caso pra gente é a Gisele Ferreira. Oi, Gisele! Tem até série e filme falando desses golpes, né? Bom dia pra... Boa tarde, boa tarde já! Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, mais cedo a gente tava falando sobre isso, né? Que já existem documentários, filmes, inclusive verídicos, né? Baseados em fatos reais de pessoas que são vítimas desse tipo de golpista, ô Nico. Olha só, este golpe, né? O famoso golpe do amor, chamado golpe do amor, é muito utilizado por uma técnica conhecida aí pelos especialistas de uma engenharia social. O que consiste nisso? A pessoa, ela cria o golpista, cria um perfil falso na rede social, ele atrai a vítima, se aproxima dela, ganha confiança pra fim de obter vantagem. Foi o que aconteceu com esta mulher de 65 anos, moradora de Santana do Paraíso, né? Os filhos, depois que descobriram que ela caíram neste golpe, eles procuraram a polícia. E aí, contaram, né? Que este homem usou um nome estrangeiro, Jamie, inclusive. E ali passaram a ter conversas pelos aplicativos de conversa e também até por telefone, viu, Nico? E aí, ele acabou ganhando a confiança dessa mulher. E aí, durante esse período de relacionamento deles virtualmente, ele pedia a ela dinheiro emprestado, dizendo que depois devolveria esse dinheiro pra ela. Ela fez várias transferências pra ele, que totalizaram aí 29 mil reais. E aí, depois que os filhos perceberam que a mãe estava caindo em um golpe de um estelionatário, procuraram a polícia pra registrar esta ocorrência. É muito triste, né, Nico, uma história dessas? Bota triste nisso, né? Bota triste nisso, né? Não bastasse aí a decepção, supostamente amorosa. Ainda tem a questão do dinheiro, né, Gisele? É muito dinheiro, né? Obrigado, Gisele.